e fala aí pessoal como é que vocês estão tudo belezinha tomara que vocês estejam realmente bem eu sou o carlos e você está no momento cripto hoje domingão todo mundo ou quase todo mundo em casa né 14 de novembro de 2021 esse vídeo você já viu aí claro na thumbnail você já viu na capa do vídeo vamos falar sobre baby dogecoin e shiba inu você que é investidor dessas duas moedas ou tokens ou memes como você quiser chamar temos notícias legais aí para falar com vocês sobre essas duas moedas você que está vendo passando aqui embaixo as informações no próximo vídeo eu vou falar sobre o curso de análises gráficas então 30 segundos só para passar uma informação para você que está vendo aqui pela primeira vez quando eu comecei esse canal há dez dias atrás tá eu não não tinha nenhuma intenção de falar de análises gráficas aqui no canal somente mostrando mostrando gráfico na tela falando sobre a moeda de repente falando o que que poderia acontecer e várias pessoas me procuraram mais várias mesmo deixaram mensagem você pode ver nos vídeos que já fiz aí para trás pedindo ajuda pedindo para que o ice é que eu passasse conhecimento de análises gráficas para essas pessoas mas foram tantas de verdade sem exagero foram tantas pessoas que eu falei cara eu tenho que fazer alguma coisa então comecei a cogitar a possibilidade de realmente criar uma forma de ajudar essas pessoas para que elas tenham conhecimento e possam retirar dinheiro desse mercado bom no próximo vídeo não vou falar nesse no próximo vídeo vai acompanhando o canal no próximo vídeo vou falar sobre esse curso como que vai ser quando que vai começar como que a pessoa faz para participar então se você tem interesse em aprender análises gráficas assista ao próximo vídeo se não está inscrito amigo se inscreve no canal aperta o sininho de notificação para o youtube te notificar do vídeo e você que já tá aperta o sininho também e é claro dá o seu like agora vamos aí para o conteúdo desculpa aí o tempo mas eu precisava falar isso para vocês vamos lá vou compartilhar minha tela aqui bom você tá vendo a baby dogecoin esse é o gráfico diário tá aqui o gráfico diário da baby dogecoin e eu tenho aqui uma coisa para passar para vocês que é o seguinte aqui tá a linha de tendência a gente vai fazer quem me conhece aí pessoal sabe o que eu vou falar aqui e desculpem a minha voz não tá muito legal hoje quem não me conhece sabe que eu gosto de eu gosto de falar em termos realmente bem simples bem populares não gosto de utilizar termos muito técnicos porque quem não tem conhecimento de gráfico quem não tem conhecimento de análises gráficas não vai entender do que eu tô falando então eu preciso falar no linguajar que qualquer pessoa consiga compreender ok só deixando isso claro aí para o entendimento de todo mundo que tá aqui assistindo o vídeo e acompanhando o nosso trabalho beleza já fiz algumas marcações aqui agora eu quero explicar o que foi que eu fiz esse gráfico que você está vendo é um gráfico é diário da baby dogecoin tá eu já dei um zoom aqui para você enxergar melhor é o gráfico diário cada velinha dessa que representa um dia então a baby doge vem caminhando eu vou usar o termo bandeirinha tá pessoal você tá vendo uma bandeirinha aqui tem um mastro da bandeirinha e aqui tem uma bandeirinha desenhada beleza aí aqui dentro você tá vendo que as velas vem caminhando 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 e opa essa última vela que representa o dia em que nós estamos rompeu saiu de dentro dessa bandeirinha isso é uma excelente notícia para você que é investidor valor da baby dogecoin significa que ela vai explodir daqui para frente não sabemos ainda se você enxergar aqui comigo olha eu vou trocar agora vai bagunçar aqui o gráfico e tudo mas eu vou colocar aqui o gráfico agora de quatro horas então cada velinha daquela agora passa a ter quatro horas cada uma dessas aqui ó você vai ver que várias já fecharam do lado de fora então isso aqui é espetacular mas a única maneira pessoal que a gente realmente vai saber se a baby dogecoin iniciou uma reação bem forte é se o gráfico diário finalizar do lado de fora dessa bandeirinha ok o termo bem simples aí para você entender então o que eu quero dizer com isso o que eu quero dizer é que a próxima vela que vai abrir precisa abrir aqui do lado de fora e continuar a sua subida se isso acontecer cara vai ser bem legal porque vai puxar para cima mas carlos até onde isso pode ir ótima pergunta essa que você acabou de me fazer né a gente tem aqui algumas resistências a serem superadas se você olhar aqui você vai ver que tem por exemplo cada vela dessa é um dia ok então esse dia que finalizou peraí esse dia que finalizou num ponto mais alto que a gente se encontra nesse momento ok como você pode ver num ponto mais alto a esse outro dia aqui também finalizou num ponto mais alto né então você pode entender cada uma dessas desses topos aqui como resistências pode você pode entender né algumas pessoas não considerariam isso como resistências considerariam apenas resistência esse último topo aqui em cima e claro eu concordo que aqui é o topo máximo é o teto máximo da baby dogecoin o ideal é ela realmente subir aqui até ela chegar até esse ponto máximo aqui e sim romper esse ponto máximo para que ela possa seguir o seu destino como todo mundo gosta de falar baby doge é lua né baby doge é lua então ideal que ela romper isso aqui volta faz um pullback e aí vai embora a lua você que acompanha o nosso canal sabe também que eu já tenho falado há algum tempo a respeito da teoria de eliot né então esse gráfico da coin market cap é uma maravilha de benção né só para não falar o contrário mas vamos lá não vamos reclamar da vida não vamos seguir destino eu vou tentar mostrar dessa maneira aqui é meio complicado mas vamos lá teoria de eliot saiu aqui do chão primeira pernada segunda pernada terceira pernada quarta pernada e a gente vai abrir agora a quinta pernada de alta nesse último ciclo de alta então pessoal pode sim ser que nesse momento essa quinta pernada já tenha dado início vamos aguardar os próximos dias para que a gente tenha certeza se isso realmente está acontecendo ou não para a gente ter certeza absoluta é muito importante então torce aí é muito importante que a baby doge com inicie a próxima vela fora desse triângulo ou cunha ou bandeirinha tá bom é muito importante que isso aconteça de preferência acima dessa última que ela deixou aqui daqui rumo a lua agora a gente vai dar uma olhadinha na shiba comunidade shiba aí em polvorosa a shiba não está ainda reagindo da mesma maneira infelizmente que a doge com em está baby doge com está reagindo né a shiba se mantém aqui sair um pouquinho da bandeirinha ali né pessoal mas você vê que ela voltou ela veio aqui em cima ficou do lado de fora e por alguma razão voltou aqui para dentro tá brigando tentando mas o simples fato dela já ter reagido aqui puxando para fora já é um sinal aí de que algo está para acontecer eu acredito que nos próximos dias a shiba inu também vai romper ali aquela bandeirinha né e partir para riba né partir para lua como a galera fala shiba inu é lua essas duas memes ou tokens são novas foram lançadas há pouco tempo né iniciaram a sua trajetória realmente há pouco tempo já entregaram muito para muita gente já tem muita gente aí que já ficou realmente muito rica se você não é investidor se você não tem shiba inu na sua carteira ela ela fica sabendo que ela já enriqueceu muita gente e pode ainda enriquecer muitas mais muitas pessoas falam assim carlos você acha que a shiba inu pode chegar realmente a um centavo olha para ela chegar se ela chegasse agora a um centavo algo muito estranho estaria acontecendo porque o market cap dela é se ela tem uma situação é muito 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 improvável mas é impossível isso acontecer não se muitas outras coisas começarem acontecer muitas queimas de tokens se a shiba inu cumprir porque o projeto da shiba inu é top se você não conhece pesquisa eu acredito que esteja sendo falado aqui embaixo se você vier abaixo do gráfico clicar aqui no leia mais você tem informações o que é shiba quem são os fundadores o que torna a shiba única aqui provavelmente está falando do projeto então se você fizer uma pesquisa mais aprofundada você vai ver que o projeto shiba inu é um projeto muito audacioso mesmo e se ela conseguir cumprir aquilo que ela promete rapaz tem tudo para explodir sim principalmente com queima de tokens ela pode sim um dia não só bater um centavo como como ir muito além claro isso é possível é mas tem uma série de coisas que precisam acontecer hoje eu diria para você que é muito improvável mas que dá para ganhar dinheiro com shiba inu ainda claro que dá óbvio que dá é uma é uma comunidade fortíssima eu tenho recebido mensagens de membros da comunidade shiba inu é uma comunidade fortíssima eu não tenho nenhuma nenhum a incentivação financeira para ficar aqui falando de shiba inu e de baby dogecoin não o canal não é um canal patrocinado não é um canal monetizado ainda então não tiro nenhum rendimento desse canal ainda porém a eu estou falando isso com vocês que eu tenho recebido muitas mensagens de muitas pessoas inscritas no canal vocês podem ver aí várias pessoas colocando hashtag shiba inu hashtag baby doge então a gente está dando essa atenção aqui para essas pessoas que estão sempre me fazendo perguntas sobre essas duas tokens que eu acredito que podem sim é trazer muito rendimento para muita gente eu tenho shiba inu e baby doge na minha carteira não tenho somente shiba inu e baby doge mas eu também deixei um pouco até porque é uma moeda muito barata então você com pouco investimento consegue fazer consegue aí adquirir um grande número de tokens né é eu quero aproveitar que antes de encerrar esse vídeo eu tenho algumas mensagens aqui para mandar para algumas pessoas que entraram em contato comigo na verdade é alguns salves né para mandar como a gente tem um costume então tem um salve aqui para mandar para o josé júnior ele falou para mim o seguinte dá um alô para o investidor olha aqui o que eu tô falando com vocês tá vendo investidor de shiba inu eu floriano de macau acho que é rio grande do norte que ele tá falando eu não pesquisei não conheço a cidade de macau mas provavelmente rio grande do norte terra do sal olha aí que legal ó seu canal é muito top muito obrigado josé gratidão aí legal por você estar aqui acompanhando o nosso conteúdo e a gente tem o desculpa pessoal eu não troquei errado tá aqui a gente tem também o nilson souza que falou mais um inscrito nilson manda um salve então nilson salve para você meu querido Deus te abençoe é isso aí pessoal acho que eu não esqueci de passar nenhuma mensagem um salve aí para todo mundo que tá aqui inscrito no canal muito obrigado você que não tá inscrito um salve para você também seja bem-vindo inscreva-se no canal deixe o seu likezinho isso é muito importante para que o youtube leve esse conteúdo para outras pessoas até porque estamos falando aqui de um curso de análises gráficas gente eu digo para você tá eu tenho sim graças a Deus eu posso fazer isso eu tenho condições de colocar você da seguinte maneira qual meu objetivo chegar num ponto em que você consiga se você sentar em frente ao computador abrir um gráfico eu o gráfico da bairros é um gráfico interessante então eu até indico tá não precisa você pagar para ter uma plataforma que vai te gerar uma despesa mensal não há necessidade você consegue fazer compras e vendas na própria bairros tá é no vídeo no próximo vídeo eu tenho alguns algumas informações mais completas para passar para vocês a respeito disso mas o meu ideal é que que você simplesmente se sente meu objetivo é que você se sente em frente ao computador olhe para o gráfico e consiga entender o que tá acontecendo ali e julgue diante daquilo que você vai adquirir como conhecimento se vale a pena por exemplo nesse momento fazer uma entrada exemplo na bitcoin não é um bom momento para o bitcoin você olhou você enxergou e você entendeu isso perfeitamente então você vai lá e olha a litecoin ainda não é um bom momento você vem aqui olha shiba inu falar caramba shiba inu tá rompeu como a baby doge tá agora então você olha fala é um bom momento para entrar nessa moeda entra faz a sua operação e tira ali o seu ganho que pode ser tanto no swing ou como no day trade e por aí vai enfim depois a gente fala melhor sobre isso beleza próximo vídeo valeu galera tamo junto um grande abraço para você um bom restante de domingo e até mais tarde não perde o vídeo hein tamo junto e até mais tarde nulo e aí